Só nós, as sóis A gente presente sem nem pensar na pós Nós dois, lençóis A gente se entende sem ter que usar a voz Que se foda a fome eu sou seu fã Diz que me quer perto e não distante Né de hoje não acaba amanhã Me viciou e eu quero a todo instante Encontrou, deixou de encontrar E a gente ri da vida A gente transe e fuma uns beise A gente sempre fica crazy Cê sabe que eu te quero bem Não tenho estado em casa além É que eu só volto indo em bem É que teve o chão tava cheio A gente tem coisa pra fazer Hey, how can it be? Só quero te contemplar Cê me completa Hey, how can it be? Só quero te contemplar Cê me completa Que se foda a fome eu sou seu fã Diz que me quer perto e não distante Né de hoje não acaba amanhã Me viciou e eu quero a todo instante Encontrou, deixou de encontrar E a gente ri da vida A gente transe e fuma uns beise A gente sempre fica crazy Cê sabe que eu te quero bem Não tenho estado em casa além É que eu só volto indo em bem É que teve o chão tava cheio De coisa pra fazer Hey, how can it be? Só quero te contemplar Cê me completa Hey, how can it be? Só quero te contemplar Cê me completa Hey, how can it be? Só quero te contemplar Hey, how can it be? Só quero te contemplar